Olá, aqui é Fernando Augusto Kim fala. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Telex Commerce. Que negócio é esse que a Telex Free está lançando? Essa bomba aí na internet, bomba no bom sentido, que vai revolucionar o negócio de milhares de pessoas envolvidas nesse negócio. Então a estratégia da Telex Free foi muito inteligente. Ela primeiro começou com o seu produto, lembrando que o Telex Commerce, ele nada mais é do que mais um produto no portfólio da empresa, dos futuros produtos que a empresa vai lançar, que é claro que é surpresa. Então ela começou inicialmente com o seu produto VoIP, que é um produto, vamos dizer assim, carro-chefe até o momento, que é o produto que faz as ligações, o software que faz as ligações via internet. E agora ela está lançando o famoso, famoso não, vai se tornar famoso, o Telex Commerce. O que vem a ser o Telex Commerce? O Telex Commerce é um clube de compras e recompensas onde a Telex Free vai estar bonificando, ele é voltado para nós, divulgadores, comprarmos produtos e divulgarmos aonde nós estamos comprando os produtos a preços competitivos. é como se fosse um site de compra coletiva, falando assim a grosso modo para você entender. Então lá, obviamente, os descontos vão ser bem mais atrativos do que em outros sites normais, mas a vantagem é que a Telex Free vai poder oferecer para os clientes, para nós, clientes, divulgadores, e para os clientes que não estão na Telex Free, para as pessoas que estão lá fora, a preços muito competitivos. Por quê? Porque primeiro, imagina o seguinte, o estabelecimento, ele vai, um estabelecimento, por exemplo, um restaurante, digamos, né? Vou pegar um exemplo bem clássico aqui, né? Um restaurante, ele vai divulgar o seu, uma promoção ali, não sei, uma promoção que ao invés de R$15, a pessoa vai pagar R$9,90 no prato executivo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então por que vai ficar preço tão competitivo? Por quê? A Telex Free, ela consegue fazer isso. Por quê? A ideia do site de compra coletiva era que muitas pessoas acessem, né? Acessem e divulguem, né? Para poder ganhar ali uma comissão, um indicado, enfim. Só que a maioria, essa onda de sites de compras coletivas, ela começou aí no início de 2011, no final de 2011, início de 2012, começou essa febre, né? De sites de compras coletivas, só que a maioria dele, mais de 80% dos sites de compras coletivas no Brasil faliram. Por quê? Porque simplesmente eles não tinham divulgação. Não tinham divulgação. Então, o diferencial da Telex Free, que é fantástico, é que ela já vai iniciar, você imagina, ela vai iniciar, já não precisa fazer e-mail marketing, né? Eu conheço várias pessoas que compraram sites de compras coletivas, que compravam listas de e-mail para poder divulgar. Era mais ou menos assim o esquema de divulgação de um site de compra coletiva, né? Comprava um e-mail e divulgava aquilo ali, né? E a coisa ia ou não se alastrando. O fato é que mais, como eu já falei, mais de 80% dos sites de compras coletivas que abriram no início de 2012 faliram, porque não tinham continuidade, não tinham tráfego. E é claro que os estabelecimentos não iam colocar as suas propagandas nesse site de compra coletiva, porque não tem tráfego e não vende, né? Então, a nossa empresa mesmo colocou alguns produtos em sites de compras coletivas. Foi interessante, vendeu, mas depois caiu. Então, qual é a vantagem? É que a Telex Free, o Telex Commerce, ele já vai iniciar com quase meio milhão de divulgadores, que são, somos nós. São os divulgadores da Telex Free que já sabem divulgar, porque divulgam o quê? O serviço VoIP, em troca de quê? De uma comissão. E no Telex Commerce vai ser mais ou menos a mesma coisa. Você vai, os divulgadores que somos nós, nós vamos divulgar a oferta ou o site do Telex Commerce e o cliente que está aqui navegando lá no YouTube, no Facebook, no Twitter, aquela pessoa que não sabe de Telex Free nada, ainda não sabe, ele vai ver a sua oferta que você colocou, o seu anúncio que você colocou, né? Vai gerar tráfego para o site da Telex Commerce, né? E vai gerar ou não a venda para o estabelecimento. E aí, a Telex Free, ou o Telex Commerce, né? Enfim, ela vai te repassar o que a gente chama de Cash Back. Cash Back, que é o quê? Que é em forma de grana, em forma de grana. E isso significa o quê? É como se fosse uma comissão que a Telex Free vai te pagar, né? Por você estar divulgando o site de compras coletivas, entre aspas. É como se fosse um site de compras coletivas, só para você entender a grosso modo. Vai estar divulgando o Telex Commerce, tá? Vai estar gerando tráfego para ele e gerando possíveis clientes. Você vai divulgar uma propaganda do restaurante, por exemplo. É uma propaganda e vai gerar tráfego para o Telex Commerce e possivelmente um cliente para o restaurante. Se vender o serviço, você vai ganhar uma pequena comissão, uma pequena comissão que vai ser estipulada. E isso pode parecer simples, só que isso, olha que poder que é isso. Isso realmente é um trator, é uma empresa, eu diria que a Telex Free está se transformando em uma empresa trator. A empresa trator de marketing multinível, a maior empresa de marketing multinível. Daqui a cinco anos eu posso garantir a minha opinião. Minha opinião, pessoal, eu garanto que ela nesse ritmo, em cinco anos ou menos, ela se torna a maior empresa de marketing multinível do mundo. É a minha opinião a respeito disso e eu realmente acredito. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque se você for ver o panorama da empresa, ela começou, ela tem 12 meses de mercado, vamos dizer assim, um ano. 12 meses. Em 12 meses, ela atingiu a posição top 100 dos sites mais acessados do Brasil. Isso, a nível de negócio, é uma coisa louca. Isso é uma coisa louca, é uma coisa altamente relevante. Então, essa estratégia do Telex Commerce é simplesmente fantástica, porque ela não só vai ter um produto como ela já tem, mas ela vai ter aqui inúmeros produtos que são as ofertas. Então, às vezes, você que é um divulgador, eu, por exemplo, eu quero comprar um laptop, né? Quero comprar um laptop novo. Aonde que eu vou ver? Vou correndo no Telex Commerce, porque lá, óbvio que vai ter os preços mais competitivos do mercado. Porque todas as empresas vão querer botar a sua loja lá, a sua empresa lá, no Telex Commerce, pra que tenha uma chuva de divulgadores, que somos nós, divulgando em torno de ganhar uma... Desculpa. Pra poder ganhar uma comissão. Então, imagina, né? Você tem uma empresa, né? E você tá começando a empresa agora, e a empresa tá começando agora pra você dar aquele boom de vendas. De laptops, por exemplo, monitores de LED, LED 3D. Ele vai anunciar no Telex Commerce, a empresa vai anunciar no Telex Commerce. Eu sei que é empresário, já vai pensando em anunciar no Telex Commerce, porque já tem a chuva de divulgadores que vão anunciar o seu produto em troca de uma comissão. Então, realmente, eu nunca vi no mundo, no mundo, uma potência. Eu acho que o nome certo é Trator, é algo desse tipo, né? O nome certo da Telex Free deveria ser Telex Potência, né? Porque é um negócio de alta potência. É a empresa de marketing multinível hoje que mais tem pago comissões, né? Quebra de recordes atrás de recordes de comissionamento de afiliados. É inacreditável. Então, essa potência que é o Telex Commerce, que é esse mais outro produto, na verdade, ou mais outro produto da Telex Free, ele vai chegar com o pé direito, realmente, porque todos os produtos e serviços que forem agregados aqui nesse clube de compras e recompensas, chamado Telex Commerce, ele vai ser simplesmente alavancado pelos divulgadores, que somos nós que vamos estar divulgando, pra poder ganhar a comissão. Então, você vai ter milhares de produtos que você vai poder ganhar comissões, né? Desses produtos que estão lá. Então, às vezes, você vai ficar meio limitado, vamos dizer assim, né? Você só divulgar ali o VoIP, o VoIP, o VoIP, o VoIP, o VoIP, o serviço VoIP, 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 no seu Facebook. Imagina estar lá, dentro dos seus 500, 600 mil amigos, às vezes um se interessa por estar precisando comprar um laptop, como eu dei o exemplo agora. E aí, você vai, divulga a promoção, né? Divulga o seu link lá do Telex Commerce, da promoção do laptop da empresa que está lá. Ele, opa, viu aquela promoção, comprou o laptop. Normalmente, quando a pessoa compra uma coisa, ela compartilha nas redes sociais, ela compartilha, gera mais tráfego, que a gente chama de tráfego viral, e o negócio fica totalmente fora de controle, tá? Então, aproveite mais essa novidade, Telex Commerce. A gente tem que realmente ficar muito entusiasmado, todos nós, divulgadores independentes da Telex Free, e ficar realmente muito feliz com toda essa estrutura que a empresa está criando. Infelizmente, para aquelas pessoas que falaram mal, para aquelas pessoas que ficavam falando que a empresa não tinha produto, né? Primeiro, já tinha o produto que era o VoIP, um produto de excelente qualidade, ligações fantásticas, sem enchiado, não cai. A empresa agora está lançando mais outro mega produto, né? Que vai ser simplesmente um estouro aí na internet, vai desbancar todo e qualquer tipo de site de compra coletiva, site que vende, enfim, vai ser realmente a nova moda, vai ser realmente a nova, não só moda, porque moda dá a entender que é algo passageiro, né? Mas é algo que realmente vai chegar para ficar, esse Telex Commerce com toda a potência do negócio da Telex Free. Então aproveite, divulgue esse vídeo para todo mundo que você conhece, né? Fale sobre a chegada do Telex Commerce, a chegada desse novo negócio, desse novo produto da Telex Free, que já está revolucionando o mercado, já está deixando algumas empresas aí de cabelo em pé, de saber o que vai fazer, como é que vai competir com meio milhão de distribuidores, de divulgadores alucinados, divulgando no bom sentido, alucinados no bom sentido, é claro, entusiasmados é a palavra correta, né? É, divulgar o Telex Commerce, que já divulgam a Telex Free. Então divulgue esse vídeo, poste esse vídeo no seu Facebook, se você gostou da explicação aí do Telex Commerce, coloca esse vídeo aí no seu Facebook, compartilha no Twitter, no YouTube, deixe seu comentário abaixo desse vídeo, e vamos lá, vamos para cima, que esse negócio realmente é fora de controle. Aqui é o Fernando Augusto, um forte abraço, sucesso agora, e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus